Fala pessoal, estou falando para vocês quais são as principais maneiras de tratar a condromalácea patelar. Então, no vídeo anterior eu falei sobre o ácido hialurônico, agora eu vou falar sobre terapia regenerativa. Caso você tenha uma lesão mais avançada, existem publicações científicas ao redor do mundo, apesar de ser um termo controverso que ainda está sendo validado, mas que mostram que o uso do PRP, que é o plasma rico em plaquetas, e do BMA, que é o aspirado de medula óssea, ou o concentrado de BMA, ajuda na recuperação da cartilagem nos casos de condromalácea patelar. E você pode tratar de maneira isolada ou misturar com o ácido hialurônico. Existem publicações dos dois tipos ao redor do mundo, e isso estão mostrando de maneira geral, comprovadamente, o benefício desse uso mais moderno, que é o uso da terapia celular, da terapia regenerativa, para tratar a condromalácea patelar. Legenda Adriana Zanotto